Foi na sessão da segunda-feira, foram 31 votos a favor que possibilitou o retorno da licença-prêmio aos servidores do Ministério Público Estadual. A licença-prêmio para os servidores do Ministério Público do Estado do Paraná havia sido extinta em 2019 para gerar economia. A lei aprovada agora na Assembleia Legislativa do Paraná prevê que a cada cinco anos trabalhados sem faltas injustificadas, geram mais três meses de férias sem levar em conta aquelas já previstas pela CLT. Muitas entidades se posicionam contra essa aprovação dos deputados paranaenses, entre elas a FACIAP. As entidades sempre pedem enxugar a máquina pública, a gente pede uma reforma administrativa para que a gente possa pagar menos impostos. E foi pego de surpresa para nós, a Assembleia aprovando isso. Então, num período ainda de 2019 para cá, a gente teve momentos muito difíceis e ainda está muito difícil para o setor produtivo. Com uma pandemia muito aguda, com lojas fechadas, a gente não podendo trabalhar e vem uma notícia dessa. Isso pode ser até legal, mas no nosso entendimento é imoral. Fernando Moraes diz que entidades vão pressionar o governador para vetar a matéria. Não só a nossa entidade, mas estamos falando com outras entidades também, para que a gente tome força, tome uma pedida para o governador vetar essa questão, porque vai ficar muito difícil nesse momento de pandemia dar um benefício dessa forma.